Música Fala moçada, beleza? Estou aqui com o parceiraço aqui, ó Vinícius Nós estamos indo para o sétimo torneio Lá da pousada Refúgio do Alemão Modalidade agora que acontece amanhã Modalidade bar Então, vamos ver se a gente consegue aí Pegar alguma coisinha aí, né? Vamos aí nessa expectativa positiva E aí galera, eu vou filmando e mostrando pra vocês Agora nós estamos num trânsito terrível Que deve acontecer um acidente aí na frente Mas já já a gente está na pousada A gente pretende pegar o barco Sair Tentar Pra tomar isso que é de superfície sem garateia Pra tentar achar algum ponto Onde encontra os peixes e tal A gente vai ver, montar uma estratégia lá Beleza? Quando chegar lá Eu filmo lá e a gente vai conversando aqui Beleza? Então acompanha aí mais essa Aventura aí de CM Fish Tamo juntos Rapaziada, o trânsito na BR está daquele jeito Então Pegamos uma talha aqui, ó Lá na frente a gente vai pegar a BR de novo, hein? É isso aí, rapaziada Acompanha aí Agora a gente está fazendo uma trilha forçado Porque Antes do pedágio Antes de chegar no pedágio Aconteceu alguma coisa Não sei se está tendo obra lá Então está um trânsito terrível Então a gente teve oportunidade de Encurtar o caminho aqui Pegando uma estrada de terra aqui E é isso que a gente está fazendo Já a gente vai sair na BR E aí neste instante a gente chega na pousada Beleza? Aí rapaziada O acidente foi aí, ó Acidente feio Agora estamos Agora estamos liberados Liberou, meus amigos Você está doido Mas a gente não vem a hora de chegar na pousada É, Vini Caramba, graças a Deus É, graças a Deus Vamos que vamos Já já a gente está na pousada, rapaziada É, rapaziada Acabamos de entrar aqui Já estamos pertinho da pousada Beleza? Então é o seguinte Agora Devido ao trânsito e tal A gente vai comer alguma coisa É, ajeitar o barco, né Vinícius? Isso aí, Vini Ajeitar o barco E já já a gente está na água, beleza? Acompanha aí, rapaziada Rapaziada Represiona lá embaixo Top aqui, galera A entradinha aqui agora Quem conhece sabe, meu irmão Aqui é a entradinha da alegria aqui, tá? Estamos chegando Não, já chegamos praticamente Já chegamos na pousada, tá? Descidinho aqui, ó Quero mostrar tudo no detalhe, rapaziada Tá? Pra vocês O que está acontecendo Represiona lá embaixo Top demais Olha isso, rapaziada Olha isso, rapaziada, Vinícius Vamos falar Vai estar top, Vinícius Isso aí, copa caramba Também não Se não, top Se tomaram Mas, cara, aí sim Os pontos sumiram tudo Ousada refúgio do alemão Ousada refúgio do alemão Se vocês não conhecem, galera Vale a pena muito Então vocês faziam uma pesquisa Vim Conhecer esse lugar aqui Ela é muito bonito É Um ambiente Um ambiente bem familiar, tá? Ah, tá Olha o que ele falou? Tá bom Acabamos de chegar aqui, ó Olha quem tá ali, ó Alemão É muito bom ver esse É muito bom ver esse garotinho, viu? Você não pega nunca mais Tchau Tudo bom? Oi Aqui tá a nave, tá? A gente vai engatar ali, tá? Já, já A gente tá na água E aí, como é que você tá? Tudo bom? Beleza? E aí Tá bom? Beleza? Muito trampo aí Socorre É doido Olha, rapaziada Que camisa bonita essa camisa aqui, ó Quer? Meu Deus do céu Quando você chega no lugar desse, meu irmão O negócio é só dar risada Que é bom, mano Ah, é só um provisório aí Ali, rapaziada, ó Você já sabe o lugar que eu quero ficar ali, né? Amanhã, né? Ali, ó E aí, beleza? Rapaziada Rapaziada, não sei se tá não pra vocês verem, ó Aquilo lá, ó Tá vendo? Olha o tamanho da anta A natureza, né? Incrível, né, rapaziada? Olha só Olha lá Andando bem de boa, né? Sabe que Que não tem perigo Ela deve tá com muita sede, ó Tá vendo? Encostou ali, ó E aí, rapaziada? Bom dia Olha só quem tá ali, ó Jogando Gente finíssima, rapaziada, tá? E Acordando agora Vamos ajeitar a tralha Beleza? Ajeitar a tralha aqui, então Levar pro barco Vou tomar um café E aí, nesse instante Começa aí Sai pra água aí E vai dar bom, tá? Esse sétimo torneio Modalidade de barco Aqui na pousada Refúgio do Alemão Acompanha aí Tralha tá aqui Depois eu vou falar Trouxe três conjuntinhos, tá? E é isso aí Acompanha a nós É, rapaziada? Hora do café Antes da largada, ó Top demais Olha o Vinho O Vinho falou que tá frio demais Ele tá doido Rapaziada, então Tô indo agora em direção ao barco Pra ajeitar as coisas, beleza? É Já tem alguns barcos ali, ó Já posicionado lá embaixo A galera começou a descer agora Então Vamos lá ajeitar Quando a gente for sair Mostra a largada Beleza? A expectativa tá monstra E vamos pra cima Bora, Alemanha Vai, vai, Vinho Vai, Vinho Chama, Vinho Deus abençoe o pau E uma largada, rapaziada Chama, Vinho Chama, chama Chama Apoio! 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 Vai para a vida! É, rapaziada! Primeirinho aí, tá? Já Diogo aí! Acabei perdendo um peixe ali, grande até, bom! E agora já entrou! Já entrou um Vinicius ali, parceiro, já pegou, né? E aí, vamos que vamos, rapaziada! Acompanha aí! Acompanha aí! Vamos ver se a gente se entra mais! E vai entrar, se Deus quiser! É, rapaziada! Acabou de sair! Dois tric aqui, ó! Bonito! Vai para a régua! Aí, rapaziada! Sétimo torneio! Refúgio do Alemão! Paraí, Tucuna! Beleza, ó! Boca fechada, rabo espalmado, ó! Vinte e quatro! Beleza! Tá aí, ó! Vamos para a soltura dele! Fechou? Ó! Tá na mão! É isso aí, rapaziada! É isso aí, rapaziada! Ah, moleque! Você tá doido! Era maior! Era maior que um desses daqui, mano! Vamos atrás de mais, rapaziada! Estamos fechando aí com o trecho, Tucunares! Controla a respiração! Vamos lá! Pode vir, Marco! Hehehehe! Aí, rapaziada! Agora, subindo... Subindo o barco! O Vinícius vai subir aqui o barco, né? E aí, nós vamos para lá! Para a pousada! Ver como é que vai ficar lá! Como que ficou, né? A classificação! Primeiro, segundo e terceiro lugar! Vamos lá! Fechando o morro da vossa ovelina! O que é coisa? Vem aí! Eu tiro uma foto louca aí! Pode ser! Terceiro lugar no Curaré! Com um peixe de 27 cm! Tem que ter o héroe! Nós é seguro, moleque! Ihhh! É isso aí! É nóis, meu! Eu parei com você, cara! A cara! A cara dele! É duro, mano! Mano! Olha aí, ó! Eu falei que foi difícil! Não, não, não! Foi difícil! Joga e impõe! Joga e impõe! Não quero saber! Oi? Ah! Então, velho! Não tinha nem como pegar os caras! É! Descartamos! A gente sabia! Descartamos! Fechando de 21 cm! Tá mentira! Fazer a possibilidade de pegar no segundo aí no pódio! É! Expectativa! Ó o cartão! Tem que poder existir, mano! Ó o acabado! Ó o acabado! Vem! Vem! Ai! É! Vem! É! 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 Vem! Vem! Se não tiver pressão, pode ser fácil! Vai com o nojuma lá, mano? Oi, porra! Tô boa, velho! Tranquilo? Tá válido! Eu também! É! Filma e escuro! É! 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 Aplausos 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 Alemã Alemã É uma sacola pra canal Aplausos Aplausos Segue aí Zé, sinta aqui na frente. Não, segura aí que eu subo aí. Dá uma mão, dá uma mão. Aí rapaziada, pegamos o seguinte lugar, moleque. Parabéns. Estamos. Vini, chega aí. Cheguei. Fala rapaziada, finalizando aqui mais uma gravação. Esse aqui é o sétimo torneio em modalidade de barco aqui da pousada Refúgio do Alemão. Quero agradecer esses dois caras aqui, velho. Que hoje é um carinha fantástica. Vinicius. E o Diogo, meu amigo. Prazer exato te conhecer, meu irmão. Top demais pra estar com você. E é isso aí, galera. Dia muito difícil, beleza? Mas conseguimos. Pega aí, Vini. Conseguimos aí, ó. Segundo lugar. Segundo lugar. Beleza? Um abração a todos. Valeu. Valeu. Tchau.